As soluções de arrasamento de estacas evoluíram muito nos últimos anos. Tinha aí, há um tempo atrás, só rompimento para arrasamento com os rompidores, muitas vezes manuais, depois entrou aí grandes equipamentos acoplados em escavadeiras hidráulicas. Mas um processo muito interessante que eu trago para vocês hoje, um parceiro nosso aí de Curitiba, Smart Equipamentos, um arrasamento de estacas muito mais confiável, muito mais prático, muito mais rápido. Um sistema tal do Quick Connect, faz aí um trabalho que dá uma agilidade muito grande. Na verdade, ele vai, vou até ligar o videozinho aqui, ele vai quebrar ali por baixo a estaca, então olha que processo prático de arrasamento de estacas, de uma maneira muito rápida, principalmente sem gerar interferências como faz o rompedor, que você arrasa muito facilmente ali a tua estaca, sem gerar nenhum impacto, nenhum dano a ela, a estrutura da nossa fundação, que é o maior risco no arrasamento é com relação ao dano causado pelo rompedor, muitas vezes trabalhado de uma maneira incorreta, então o cara vem de cima para baixo, ao invés de fazer o processo mais horizontal. Então existem soluções para todos os nossos tipos de problemas na engenharia, basta você pesquisar e buscar os melhores fornecedores para cada problema. O arrasamento de estacas, como eu mostrei hoje, teve aí uma evolução muito grande, e é preciso, claro, a gente fazer uma cotação, fazer um orçamento para verificar a viabilidade de você trazer um equipamento desse até a sua obra, é claro que ele vai viabilizar para um número maior de estacas, não adianta você querer romper 10, 15 estacas, não vai viabilizar, mas tiver um número grande de estacas, pode viabilizar um sistema como esse. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.